Salve rapaziada, suave, começando mais um vídeo aqui então Dessa vez galera, estamos com a bike do cara mais elite do Paraná, olha só Mais conhecido como abacate verde e o que? Discretão Discretão, do Leozinho Hoje galera, a gente vai fazer um bike check aqui Mostrar a bike do campeon A double galf de Scott Né Leozinho? Opa A bikeona dele, muito gringa essa bike, cê é louco E a biquinha anda pra caralho E não? Piloto mais ainda, cê é louco Mas vamos lá Léo, fala aí sobre a bike Então começando pela bike, pelo quadro É um Scott Gumbler né, 2014 se não me engano 2014, o vento do caralho Suspensão DVO É uma DVO Emerald, 27 né A bike inteira é 27 galera É um Scott tamanho L né Tamanho L com adaptação de traseira pra entrar a roda 26 Ah, pode crer Aqui atrás Ah sim Só que tem o funcionamento aqui O que mais temos aqui? É a roda NUC-PROF Roda NUC-PROF 27 né Exatamente O que que cê acha dessa roda Léo? Nossa, perfeito, dois anos comigo nunca deu problema Só umas trinquinhas que tem por aí, né Ah, mas é normal Normal, usar massadinha? E que mais? As duas né? As duas, as duas as rodas são no D-PROF 27 Tá, é que mais temos? Pneus O traseiro é um da LF né Max 2.50 Pedal Pedal Pé de vela é o TROVATIC É o descendente Pedal Felipe Shimano Pedal M530 E esse pneu da frente? É um Schwalbe 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 gringo também Esse é bom Fale sobre a suspa Léo gringa Rapaz, essa suspa aqui Perfeito Principalmente em parte de rock, pedra Sim A galera fala que ela não é boa, mas cê acha? Ah, eu tava com uma Fox, mas não é a mesma coisa não Não é? Não é a mesma coisa não Pode crer Ela engole tudo É mano Engole tudo Ó E ela é ar né mano Ar, ar A regulagem dela é de ar embaixo Caralho É ar suspa Daí o Shock é um Fox van Fox van RC Com mola 267 né 267 267 Mola de 400 É, mola de 400 O que mais temos aqui é Guidão Gravit Gravit E Mesa também né Mesa é Talmud E direção que é Shimano Pro? Shimano Pro Nossa, direção é gringa hein Viadão E o Freio Abit Freio Abit Freio Abit e SRAM Na verdade é que a bike em si inteira é toda a relação SRAM aqui Inteira SRAM na verdade, até o pé de vela também Pé de vela e SRAM E a relação aqui o Rapid Fire é o X0 né X0, ó Educador X0 Câmbio É um X0 também? X0 também Caralho velho Aí o K7, a corrente SRAM né Isso Caralho velho Vai completinha cara, na mão O que mais temos? Guia? Que guia? Esse aqui é um? É um Hoop ou um Especialize? É um Guia Hoop É? Certeza? É um Guia Hoop Mas até que não é igual ao meu Essa parada aqui Parte vermelha? É? Especialize bem parecido Ah, pode crer Pode crer E o Cubo? Tá, os Cubos temos aqui O Hoop Pro 2 Pro É o Hoop Pro 2? Isso Dá uma giradinha neles hein Esse não faz muito barulho né? Não, eu tirei umas cacaquinhas dele Ah, tirou os macaquinhos Girica nóis É, bem de boinho Tá, Freijo a gente falou O que mais temos aqui? Canote Canote É um Fan E o Banco? Da Scott mesmo Da Scott? Nossa, imaginei aquilo mesmo Caralho, que massa velho Essa é comida aqui, Léo É dos fins de curso? É dos fins de curso que nós dá Quem viu no vídeo No vídeo que vai sair na verdade aí Vai ver os fins de curso dele no Gap Tá, o que mais temos aqui? Aí tem o Cubo dianteiro é o que? Especialize? Não Não É Scott mesmo? Scott? Aham Deixa eu ver ver aí Ah, não fala É que os Especialize aparecem nesse vídeo também Ah, é disco da frente Ah, se é um Waved também né? Aqui na direção também é o Scott Bravo Pode crer Biker Tem gente vindo aqui ó Ficou a metade da roda Ó É o que Bruno? Ficou a metade da roda 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 Tá Tá aí né? Tem a bike inteira aí do Léozinho Menino Elite Tá com tubo? Tá não Câmera mesmo Tubo Sub-30, na Elite não Sub-30 Mas tem tempo de Elite hein? Tem não Tem não Mas o que mais? Fala sobre a bike Ilho O que você acha dela? Ah cara, eu da Scott não saio não Não sai né? Se for pra sair dela, vai pegar um 2017, 2018 Realmente, muito bonita essa bike né? Quem andou? A bike você é o segundo dono né? Praticamente É o segundo dono A bike tá muito zero, muito top Dois anos duros, só tá suja né? Não é? Não, suja é normal assim Suja arriscada e tanto tombo que também Tanto tombo ou louco, nem cai cara Quase nada Acho que é mais de resgate que cair se não cai não Nossa No piso é meio difícil cair É top hein mano, cê é louco Olha aí Aí tem aqui também a regulagem né? Pra deixar o choque mais deitão mais deitado Ah, pode crer Que que muda isso aqui? Muda a altura do central? Da central Ah, entendi Ali se colocar ali eu acho que vai deixar o central mais baixo né? Vai deixar mais baixo Caralho, que massa velho Na verdade vai deixar mais alto Ali? É Mais alto Eu acho que não, porque ele tá mais baixo Aí o banco eu acho que pega mais no banco Não, porque aqui é um furo mais baixo Eu acho que é mais baixo velho Não é? Olha aqui É porque inverte Vai inverter Ah é, pode crer Nossa, mas da hora Ih, ele é 267 né? Não sei se você mais falou 267, eu choque 267 267 Tem curso pra caceta aqui hein? Meu Deus do céu É, o que mais temos aqui? Foi tudo né? Foi tudo Olha só o ar do cavalo Moçadão, não tinha visto esse aqui O que? Esse, esse, o que você fez aqui? É que aqui é por causa da fixação Ah, não, aqui é a emenda do ar, não é? É, aí é a emenda do ar Ah, nossa, leu do céu velho Na frente também tem a mão O que que tem na frente? Tá na bomba Tá na bomba Tá na bomba, bai Aí é só da mordadinha que tá tudo amassado Nossa, leu Também dois anos Tomando pão Ah não, dois anos Não é pro rolê dele filho Ah, pelo seu rolê Puta merda Tá adorando Isso é louco Muito top velho Aí enquanto não partiu não troca Ah, tá certo Uma bicona dessa aí E olha galera que da hora a suspa com o quadro mano Combina muito Esse aqui você acertou hein? Essa aqui tá Nossa, combinou demais velho Com o quadro Com o verdão dela Isso é louco Muito da hora mano Mas é isso aí então rapaziada Terminamos aí Bike Check Da Bike do Leozinho Cara mais elite aí do Paraná galera Ele fala que não Mas é elite pra caramba Sub 30 Sub 30 Sub 30 mas é elite Tô usando rapaziada É... Agora no final do vídeo Tem uma... Um combinado que a gente tá fazendo aqui É tudo nós na estreante ano que vem Tudo nós É tudo nós na estreante galera Esse é os papo a troféu Ninguém anda É os papo a troféu Ninguém sabe andar Menos eu que preciso de pontuação Mas rapaziada Terminando o vídeo aí Vou deixar umas passagens aí Que eu e ele fez aqui Algumas partes aí Pra vocês verem que o moleque Regaça E no próximo vídeo vai ser O vídeo da gente andando a pista inteira Pra vocês Fragar que vai ser... É... É que vai... Eu vou botar um vídeo Você mandando um gap E um... É... Vou botar um vídeo ele mandando um gap Um... O filho da puta Jogando pedra em mim E mandando os duplas aí Mandando um whipzinho Na bomba Na bomba Na bomba gurizada O próximo vídeo vai ser de... Esse rolê inteiro Todas... Todas partes da pista aí Então rapaziada Terminando mais um vídeo Não esquece de se inscrever no canal Deixar o like Me seguir no Instagram Tá passando aí na tela E... É nóis né Vamos mandar aí Ó... Essa finalização é nóis Rapaziada Falou!